Fala galera, bom dia! E avando esse vídeo aqui porque muitos seguidores me perguntaram o que é que eu acho sobre a Copa América Eu acho o seguinte A entidade responsável pelo futebol aqui no Brasil é a CBF Se ela disse que vai ter a Copa América Não tem essa dos jogadores dizendo Nós não queremos a Copa América Isso não existe Os jogadores são convocados Se vai ter a Copa América A CBF pega o treinador Convoca o jogador Se o jogador não quiser, ele vai falar Olha, não quero jogar a Copa América por causa disso Simples assim, chama outros jogadores E terminou A seleção não é um grupo fechado não Só com 23 jogadores Quem não quiser Boas férias, meu amigo Tem muitos jogadores que estão querendo jogar essa Copa América É um sonho para muitos jogadores Beleza? Grande abraço